Salve a sua vez rapaziada, começando o vídeo novo pra vocês, certo meus parceiros, mano, tamo aqui no GTA V Vida Real, então rapaziada, vou tá pedindo pra vocês sentar o dedo aí no botão do like, já se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho pra acontecer de novo, tá assistindo as notificações, demorou rapaziada, me segue no Instagram que é victor0162 underline, família, vamos tá deixando seu comentário que é muito importante, fechou meus parceiros, é o seguinte, tô aqui em casa hoje de quebrada, mano, uma hora, sete e meia, acordei mais cedo hoje pra tá resolvendo uns BO aí, certo rapa? Cês tá vendo que o XR tá todo original, certo? Dá atenção na nave, todo originalzinha, mano, daquele modelo, por que rapaziada? A XR chegou ao fim, certo família? Chegou ao fim do XR, depois o parceiro vai tá vindo aqui buscar a moto, mano, XR vai embora e vai tá vindo foguete novo pra vocês, certo rapaziada? Tô pra não tá perdendo, mano, nenhum vídeo daquele modelo, vou tá pedindo pra vocês, mano, ativar o sininho, certo meu senhor totote? 99 tá aí de quebrada, graças a Deus não tô indo mais pras entregas, mano, só o sininho tá dando pra me manter suave, vendi as paradas lá, vendi o fuscão que eu tava, mano, a casinha aqui tá financiada, mais ou menos, que mandei bom dinheiro de entrada, certo? Que eu tinha vendido o fusca, vendi a casa lá, tinha um bom do dinheiro também nela, mano, aos pouquinho ela vai se ajeitando, até pegando as naves de volta, certo? E o saveirão tá aí, dá atenção na máquina, cê é louco hein rapaziada, logo logo vai vir, mano, um kit novo aí nela ainda, vai tá trocando as rodas logo logo, tá dando aquela tensão, demorou? Então vamos de marcha família, vou tá pegando a 99 aqui, não vou sair de carro hoje, deixa ela aí guardadinha, vai lá nisso, depois vou até colocar ela aqui dentro da garagem rapaz, porque eu lavei ela ontem, dei mó atenção na salva e mano, pra ficar aí depois pegando poeira, é embaçado, certo rapaz? Vou pegar a 99 aqui, vou tacar a marcha lá pra oficina, tem que esperar o parceiro encostar lá também, pra nós tá resolvendo a XR lá no cartório, mano, fazer tudo certinho né rapaz, pra depois não ter dor de cabeça, com a motoca família, quando eu compro, mano, ou eu vendo alguma coisa, primeira coisa que eu faço rapaziada, é aí, mano, já preenche, certo? Mano, já preenche o recibo no nome, mano, em marcha família, porque é aí, deixar andar no nome, eu não deixo rapaziada, papo reto, porque depois aí nego toma a multa, não quer assumir, certo? Aí depois ó, chega de ser bonzinho, certo família? Então leva de aprendizado aí também, mano, se for comprar ou vender alguma coisa, primeira coisa, mano, já reconhece, firma, já preenche o recibo, mano, pra ficar tudo no esquema, porque depois rapaziada, nego tomar a multa aí com suas paradas, mano, ele não paga, certo? Vai falar, ah, mas essa multa aí, não sei o que tem, pai, vai! Nossa, mano! Caramba, rapaziada, pra confirmar meus parceiros! Caramba, mano! Nossa, mano, deixa eu pegar aqui, parça! Ô, que rola, mano! Ainda bem que eu tava suave devagarinho, nossa, penou logo, mano, o guidão, mano! Deixa eu tacar a marcha ali na oficina, rapaz! Saí quente daqui, parça! Bagulho de mó vergonha! Nossa, rapaziada, o freio da 99 passou, mano! Nossa, o freio dela nunca, mano, dá uma dessa! Será que, mano, a lona zoou? Caramba, família! Nossa, que desacerto, mano! Vou ver o que eu consigo fazer no guidão, ainda bem que não zoou os kits! Nossa, deu uma raladinha ali no tanque, mano! Nossa, rapaziada, que desacerto com a 99, meus parceiros! Mas é marcha, mano! Acontece! Só não esperava, mano, que o freio ia passar desse jeito, família! Eu vim, pisei no freio, não existiu freio! Sei lá o que aconteceu, mano! Vou tirar essa roda e dar uma tensão! É marcha, daqui a pouco eu volto o vídeo, roubou a brisa agora, mano! Nossa, rasgou logo a calça, vou ter que ir lá em casa, mano, trocar de roupa, marcha! Saia, meus parceiros! O parceiro constou lá na oficina, lá, deixou atransar o poupão, ele tá fazendo uns trampos, e, mano, ele já falou pra mim que tá usando, pra mim que tá fazendo uns corre, que eu tava de apelar, rapa! Mano, vim aqui na parada que vendeu umas peças, já vim comprar a lona, umas paradinhas lá pra 99, que zoou! Desmontei a frente inteira, só deixei, mano, a frente, tirei as bengalas, tirei o guidão, tirei tudo, mano! Tô, tô até bengala, família! Nossa, que desacerto que nós levou com a 99, hein? Indo trampar, e dá uma atenção nessa joia, rapaziada! Deixa eu tampar a placa aqui, que, mano, cês tá ligado! Dá uma atenção nessa nave! Transalpão, 700! Cê é louco, e tá vendo, hein? Tá vendo, o parceiro tá vendendo! Pensa numa moto nova, e hoje lá na oficina vai fazer uma revisãozinha! Trocar as pastilhas, óleo, dá aquela atenção na máquina! Mano, essa moto é zera, rapaz! Tá pro reto, né? Querendo parar, e é forte, hein? Transalpão, 700! É, vamos ver se dá negócio, né? Às vezes também, mas vou dar uma olhada em outras motocas, rapaz! Mas Transalpão, dá uma atenção! Cê é louco! O bagulho vem como? De cabo, meus parceiros, ó! Nossa senhora! Isso aqui é cavalo louco, hein? Verdadeiro cavalo de Troia, ó! Dá uma atenção! Uia! Só de cabo, meus parceiros! Olha, tem mais de uma contramão aqui na loucura! Ó! Tome, é um tapa! Mano, pensa numa motinha forte! É a Transalp, rapaz! Nossa, essa motinha aqui, ó! Dá uma atenção! Possa senhora! Mano, essa motoc é muito forte, meus parceiros! Papo reto, mano! Transalpão de manobras! Ó! Olha, vem decolando! Cê tá doido! Toma, ó! Mano, Transalp é chave, hein? E o ronco da bichona vem assoprando também! Cê é doido! Uma atenção aqui, né, rapa? Deixar o Transalpão aqui! Depois fazer aquela revisãozinha! Mano, é nova, hein? Cê é louco! Transalpeira de manobra! Imagina nós com uma dessa! Mas aí, rapa! Deixei só a frente ali, mano! Enganchada na mesa! Tirei a bengala! Tirei as paradas! Mano, tirei o guidão! Vou dar uma atenção aí agora na 99! Daqui a pouco eu volto o vídeo, mano! Que desacerto, hein? Tirar as peças aqui! Terceiro! Dei uma atenção na 99! Tive que colocar a frentinha branca lá, as bananinhas que eu tinha! Porque aquelas lá zoou! Arranhou tudo desse lado aqui, mano! Então eu coloquei as brancas! Mano, deu uma desentortada na bengala! Tinha zoado como que ela caiu de lado! O guidão também! Agora ficou zero! Ainda bem, família, que não zoou meus retrovisores de Tiger, mano! Retrovisores de Tiger 1200, isso aqui é original, rapa! Mano, se zoasse esse retrovisor aqui, mano, ia ficar como? Ia ficar bolado! Rapaziada, sinceramente, não sei o que aconteceu! Eu troquei de lona, mas aquela lona lá tava boa! Mano, o cubo da roda de trás... É, mano, não tá zoado! Tá zero, família! Eu dei uma lixada, coloquei a lona nova... Agora ficou, mano, ficou bom! Por quê, família? Eu vim no grau! Não, nem cortei, família! Eu só vim, tá ligado? Olha aqui, mano, fui pisar no freio! Cadê o freio da 99? Não existiu, fio! Nunca mais vi freio! Mano, sei lá o que aconteceu, rapaziada! Às vezes é pra acontecer, né? Eu levo isso de mente! Mas então, já fiz negócio com o parceiro! O parceiro tá subindo lá na água madeira e já... Rapaziada, o bichão tem esse gol aí, mas tá sem motor! Ele falou que, mano, tirou um motor que vai fazer o motor zero! Já fez a funilaria, dá uma tensão! Tá até desmontado, ó! Sem banco, sem nada lá, ó! Golzinho, mano! Tá fazendo inteiro, rapaziada! O gol! Será que vai vir novo esse golzinho, mano? Ó a pintura! Ficou zero de verdade! Parece o que eu tinha lá, o branquinho! As faixinhas vermelhas... Mano, o gol ficou novo, rapaziada! Agora ele tá fazendo os bancos, dando atenção! Ele comprou o XR, ó lá, XR! Vai ficar aí, hein! Tchau, bebê! Última vez, mano! E agora que vem o foguete novo! Certo? Agora vai vir foguetão, meus parceiros! Deixa eu pegar aqui a 9 e 9 pra nós estar tacando marcha! E, mano, já comenta qual moto a gente pega, mano! Comenta que moto nós pega aí, certo? Felizmente a XR foi embora, mas vai vir coisa boa! Lembrou, meus parceiros, meus fiotatotes no meu coração? Toma! Aqui é suave, toma! Toma! 9 e 9 que fala, né? Receba seu doce, papá! Procedimento! Toma! Toma! Barulho é na quebrada, né, família? Favelinha Pampa! Toma! Ó! Toma, meus parceiros! Limitando tudo, certo? Acompanha! Bombadinha! Toma! Aquele puro! Nossa! Zocan até apontou pra mim, mano! Nossa, montou! Belezão nos caras, rapaziada! Tem que descer a quebrada, mano! Nossa, mano! XR Taigão, mano! Nossa, lá! Os caras viram lá agora, mano! Nossa! Vai ter que mandar pelear nos caras agora, família! Que desacerto, mano! Isso vai pegar 9 e 9 não, mano! Já vou meter o louco aqui, rapaz! Já vou entrar na contramão, mano! Ah, mano! Vou ter que arriscar a contramão, família! Tá ligado, mano! Aqui no acostamento aqui, ó! Tomara que os caras não pegou meia placa, mano! Vamos meter marcha, tio! Nossa, rapaziada! Grava a frente do Zocan lá na favela, mano! Como que eu também ia adivinhar que ia ter... Mano, o Zocan bem ali, tio! 139 e 9 na contra no acostamento! Não faz isso daqui não, hein, rapaziada! Tô fazendo isso, mano! Me arriscando por quê? O bagulho ali, mano! Os caras pegaram e eu vou encher de multa, mano! Acho que, mano, já era! Acho que agora, mano, já era, rapaziada! Os caras não pegam mais, não, mano! Meti o louco ali na contramão, porque se eu fosse na mão normal ali... Os caras iam ganhar, mano! Tá tranquilo agora, metei marcha pra oficina! Nossa, rapaziada! Desacertei, meus parceiros! Dá bem, mano! Tomara que os caras não pegam meia placa! Eu acho que não, porque eu tava no grau, mas o Rocan apontou pra mim, mano! O outro tava na cadeneta! Acho que ele nem tava prestativo! Mas tá ligado, vambora! Acontece! Não é a primeira nem a última! Certo, meus parceiros? Vou estar finalizando o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado! Se gostou, acende o botão do like, certo? Tamo junto! Já se inscreve e me segue no Insta! Forte abraço, meus fios! Tamo junto! E aí